Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Liz, e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Primeira vez aqui, então, já clica no botãozinho vermelho aí pra se inscrever, também deixe seu like, toque no sino de notificações pra não estar perdendo nadinha de nada aqui do meu canal. Olha só, pessoal, a aulinha de hoje será desta peça aqui, tá? Que é a peça do pé do vaso, o pé da privada aí, do meu joguinho de banheiro Tulipa, tá? O tapetinho de pia já tem vídeo aula aqui no canal, tá? Vai estar passando aqui no card aqui em cima, e também estará na descrição do vídeo, o link da vídeo aula, tá? Então, bora lá! Quer aprender a fazer esse joguinho de banheiro muito simples, fácil, rápido e econômico comigo? Então, vamos para a nossa lista de materiais. Eu gosto muito de trabalhar com o barbante de espessura 6, né? Fio número 6. Então, vou estar utilizando este na cor crua, é o natural, como vocês falam, tá? Número 6, mas você pode usar da cor de sua preferência e também pode fazer com o número 8. Vou estar utilizando a agulha 3,5, mas para você que é iniciante, eu aconselho começar com a agulha número 4. E uma tesourinha para arremate, tá? Estarei deixando na descrição exatamente o tanto de material que você vai utilizar para esta peça. Mas já te adianto que para o jogo completo com as três peças, você precisa de 720 a 730 gramas por aí, tá? Ele é bem econômico. Antes de você iniciar a aula aqui comigo, reserve, tá? Um pedacinho de fio. Pode ser até menorzinho que esse. Esse aqui dá mais ou menos uns 50 centímetros. Que a gente vai precisar, em uma altura da peça, a gente vai precisar ter um pedacinho de barbante assim. Então, para você não ter que arrematar o fio, né? Estar cortando o fio na metade do trabalho. Então, antes de você começar a confeccionar essa peça, você já reserve um pedacinho assim de barbante, tá? Antes de começar. Então, vamos lá? Vamos iniciar a nossa aulinha. Vamos fazer aquele nozinho básico. Né? De cada dia. Eu costumo fazer assim. Nós vamos precisar estar fazendo 21 correntinhas, tá? Correntinha é assim. E eu acredito que vocês já devem ter visto por aí. Mas é assim, você vai puxando o barbante e trazendo por dentro da argolinha que fica na agulha, ó. Muito fácil de fazer. Então, vamos fazer até completarmos 21 correntinhas, tá? Fiz aqui as minhas 21 correntinhas, tá? Agora, a gente vai segurar. Eu coloco o dedo em cima da última correntinha, assim, pra mim não perder, ó. Coloque o dedo em cima dessa última correntinha e faça mais uma, duas, três correntinhas que é pra virar. Lace a linha com a agulha e venha nessa argola que você segurou com o dedo e coloque um ponto alto. Tá? E agora, a gente vai caminhando com pontos altos até chegar na última argolinha da correntinha, tá? Ó. Vai ficando assim, ó. Tá claro, né? Demais a claridade. Fiz aqui, tá? Os meus 21 pontos. Nós vamos ficar com 21 pontos. Se você, por acaso, cometeu o mesmo erro que eu cometi no começo, de errar a argolinha e ficar um ponto sobrando, você pode vir aqui e desmanchar, tá? Por esse nozinho aqui, você pode estar desmanchando a correntinha que sobrou pra não ter que desmanchar os pontos altos feitos e fazê-los novamente, tá? Então, você vem aqui com muita delicadeza, você desmancha esse nozinho aqui e desmancha as correntinhas que estão sobrando, tá? Então, feito nossos 21 pontos altos, agora, pessoal, neste mesmo ponto alto aqui no último, a gente vai precisar colocar sete pontos altos, tá? Dentro do mesmo pontinho aqui, ó. Então, firme bem esse fiozinho aí do arremate lá pra trás, porque você não pode deixar muito solto pra não ficar uma coisa mal feita, né? Então, ó, já colocamos três, quatro, cinco, seis e sete. Fica assim, você dá uma arrumadinha, ó, ele vai ficar assim. Tem uma janela aqui, tá bem claro, mas acho que dá pra vocês verem, né? Ó, tá? Agora, a gente vai voltar fazendo pontos altos sobre pontos altos até chegarmos no finalzinho ali, no último pontinho, tá? Então, ó, não tem segredo. Pra você que está iniciando no crochê, ó, tá? Faça calmamente, com paciência, ó. Veja bem onde você precisa pegar, ó, tem aqui naquela segunda argolinha que ficou sem fazer na primeira carreira, ó, tá? Parece ser muito difícil no começo aí pras iniciantes, tá? Mas olha com carinho, presta atenção, tenha calma que dá tudo certo. É muito fácil de fazer, tá? Não é nem o bicho de sete cabeças. Tá vendo? Depois, eu costumo fazer assim no final, ó, tá? Pra mim, ver se eu não esqueci de nenhum pontinho. Se eu esquecer, ó, eles tem que ficar um em cima do outro, tá vendo, ó? Um em cima do outro. Se eu esquecer de fazer algum, dando essa forçadinha aqui, eu vou ver, ó, tá? Então, faça isso de vocês e a gente já se vê. Fiz aqui, meus amores, ó, ponto alto sobre ponto alto, tá? Pode perceber, ó, não ficou nenhum sem fazer, tá? Tudo bem certinho, ó. E eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que esta correntinha que a gente fez aqui, ó, pra iniciar o nosso trabalho. Lembra lá que a gente fez as três correntinhas pra virar? Então, elas valem como um ponto alto. Então, em cima aqui, ó, bem em cima, a gente precisa estar colocando um ponto alto também, tá? Ó. Ok, agora ficou certinho. Feito este ponto alto, nós vamos estar fazendo uma, duas, três correntinhas, tá? Feito essas três correntinhas, você vai virar o seu trabalho, ó. Estamos com o trabalho assim, você vai virá-lo assim, você vai ficar com o lado avesso pra você. E aqui, nós vamos trabalhar no próximo ponto alto, já vamos estar colocando mais um ponto alto, tá? Essas três correntinhas que nós acabamos de fazer vai equivaler a um ponto alto, tá? Então, no próximo ponto alto, mais um ponto alto, ficaremos com um bloquinho de três pontos altos aqui no início já, tá? Deixa eu só te dar uma informaçãozinha, que eu me perdia muito no início do meu trabalho. Algumas videoaulas que eu vejo, as meninas esquecem de comentar, e pras iniciantes é muito importante. Quando a gente vira o trabalho com as três correntinhas, a gente fica com muita dúvida, né? A gente que tá começando, se a gente tem que pôr o primeiro ponto alto da carreira, é... Deixa eu desmanchar pra você entender melhor. É, sobra esse espacinho aqui, né? Esse espacinho acaba confundindo muito a cabeça da gente que é iniciante, né? Quando a gente tá iniciando o trabalho, ó. Aí, eu ficava em muita dúvida se eu tinha que colocar o primeiro ponto alto aqui ou aqui. E, às vezes, eu colocava o ponto alto aqui e danificava o meu trabalho, ficava todo feio. Porque deste lado de cá, acabava ficando sempre ponto a mais, né? Então, eu vou deixar bem claro pra vocês, minhas iniciantes que estão acompanhando este vídeo. Todo trabalhinho que você fizer, que tiver que virar carreira assim, este primeiro aqui já está sendo um ponto alto. Essa correntinha que você fez já equivale ao primeiro ponto alto aqui. Então, não tem que pôr nada neste espacinho aqui, ó, tá? Que vai confundir tua cuquinha. É aqui, tá bom? Então, laça a linha e coloque sem dó, dá a impressão que vai ficar um buraquinho, que ele vai ficar um pouco diferente dos outros, um espaço a mais, mas não é, tá? É assim mesmo, com o tempo você vai perceber que ele é assim mesmo, ó. Parece que ele fica, né, defeituoso ali sobrando espaço, mas com a carreira seguinte ele se arruma, tá? É assim mesmo. Então, faça duas correntinhas, vamos pular dois pontos de base aqui da carreira anterior, e no terceiro a gente coloca mais um ponto alto. Vamos fazer mais um bloquinho de pontos altos, tá? Sempre de três. Vamos fazendo assim até chegar no finzinho ali, tá? Pulando dois pontos altos de base da carreira anterior e dando duas correntinhas de espaço. Fiz aqui, ficamos com um total de quatro bloquinhos separados por duas correntinhas, tá? Agora, a gente vai fazer duas correntinhas, vamos laçar a linha na agulha, vamos deixar de fazer esses dois pontos normal. E aqui, neste primeiro na voltinha, a gente vai estar colocando dois pontos altos juntos, tá? Assim, vamos fazer uma correntinha de espaço. E no próximo ponto alto, vamos estar colocando mais dois pontos altos juntos. Ou seja, pra cada um daqueles sete pontinhos altos que a gente fez aqui na voltinha na carreira anterior... Nós vamos estar colocando dois pontos altos juntos. Ficaremos com 14 pontinhos altos aqui na curvinha, tá? 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 E aí E aqui, ó. E aqui o último, tá? Então, ficamos com 14 pontos altos aqui na voltinha, separados por uma correntinha, ó, tá? Confira aí se tá assim de vocês, faça duas correntinhas e agora vamos repetir aqui neste lado o que nós já acabamos de fazer, tá? Deixamos de fazer esses dois pontinhos aqui, ó. Tá? E vamos fazer os quatro bloquinhos de pontos altos separados por duas correntinhas de espaço. Fica assim, tá? Pode ver, ó, bloquinhos sobre bloquinhos. Agora, a gente vai fazer as três correntinhas novamente. Uma, duas, três. Vamos virar novamente o nosso trabalho, tá? São carreiras de idas e voltas. Então, a gente vai trabalhar uma carreira no lado certo, outra carreira no lado avesso da peça, tá? Vamos somente repetir aqui na parte reta, será só repetição, tá, meus amores? Bloquinho de três pontos altos separados por duas correntinhas. Essa peça é bem rápida de fazer, tá? Bem rápida mesmo. Fiz aqui, tá? Chegamos aqui na parte da curva. Não vai mudar em nada, a única coisa que vai mudar, meus amores, é que nós vamos colocar duas correntinhas de espaço entre um bloquinho de dois pontos altos e o outro aqui da curva, tá? Ó, repetimos ponto alto sobre ponto alto. Na carreira anterior aqui, entre um bloquinho e outro, nós colocamos uma. Agora, a gente vai estar colocando duas correntinhas de espaço. Somente isso que vai mudar, tá? Continuaremos com os nossos 14 pontos altos aqui na curva. Perdão. Ok? Mesma coisa. Você vai fazer aqui a sua curvinha inteira, repetindo ponto alto sobre ponto alto, só que dando duas correntinhas de espaço. E vai fazer essa outra parte reta aqui, exatamente conforme te mostrei aqui. Terminei aqui, então, vamos fazer uma, duas, três carreirinhas pra virar. Viramos o nosso trabalho e aqui na parte reta, novamente, nós vamos repetir bloquinho alto, bloquinho de três pontinhos altos, separados por duas correntinhas... Até nós chegarmos lá na curvinha, tá? Chegamos aqui na curvinha, vamos fazer uma, duas correntinhas. Agora, a gente vai pular este... Não, a gente vai continuar ponto alto sobre ponto alto. Um, dois. E vamos fazer mais um ponto aqui, ó. Ele vai ficar aqui. Você pode fazer assim ou pegar na argolinha da correntinha também, não tem problema, tá? Assim, deixa eu te mostrar pra você entender. Você pode estar pegando na argolinha da correntinha aqui, ó. Assim. Vamos fazer duas correntinhas e vamos repetir no próximo bloquinho. Opa! Um. Dois. E mais um. Três. Próximo bloquinho, a mesma coisa. Três. Ai, perdão. Tô alguns dias trabalhando no fio de mala e a gente destranha o fio fino depois. Três. Tá? Agora, a gente faz duas correntinhas. E neste aqui do centro, ao invés de a gente fazer como a gente está fazendo esses... Nós vamos fazer assim, ó. Um ponto alto aqui, em cima deste ponto alto, tá? E entre este ponto alto aqui da carreira anterior e este, nós vamos estar colocando o nosso segundo ponto alto. Soltar a linha aqui. E em cima do próximo ponto alto, o terceiro ponto alto, tá? Percebe que neste aqui do centro vai ficar diferente, ó. Ele vai ficar assim, ó. Aí, você faz duas correntinhas e agora, você coloca o ponto alto extra antes dos pontos altos sobre pontos altos, ó. Tá? Consegue perceber? Aí, agora, mais dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Se você estiver fazendo assim, também não tem problema, tá certo? Também, tá? Dois. Três. Mais duas correntinhas. E o último aqui do nosso... Da nossa voltinha, tá? Parte reta ali, você vai seguir normalmente, conforme você já fez a anterior. Olha, vou te mostrar. Não se esqueça deste detalhe, tá? Os três bloquinhos daqui, nós temos o pontinho extra logo após os dois pontos altos normais, que nós já vínhamos usando nas carreiras anteriores. O central, o quarto bloquinho, será assim. E os bloquinhos após o centro serão o ponto alto extra antes e depois dos dois pontos altos normais, tá? Só esse detalhe, você não pode esquecer, porque aqui nós estamos começando a trabalhar o motivo da tulipinha, né? Daí, se você esquecer, vai ficar com defeito o seu desenho, ok? Parte reta normal, tá? Finalizamos mais uma carreira. Vamos fazer três correntinhas novamente. Novamente, vamos virar o nosso trabalho. Viramos o nosso trabalho e vamos repetir três pontos altos separados por duas correntinhas até a parte da curva, tá? Feito aqui minha parte reta, né? Meus quatro bloquinhos. Agora, a gente fez duas correntinhas e vamos colocar um ponto alto aqui, tá? Percebe? Coloquei um ponto alto aqui, vamos fazer mais duas correntinhas. E vamos pular este primeiro ponto aqui, que é o primeiro bloquinho da curva, tá? Vamos pular o primeiro ponto, vamos estar fazendo dois pontos altos aqui, ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. E aqui no centro, entre esse espacinho e o outro, nós vamos estar colocando dois pontos altos. Fica assim, tá? Duas correntinhas, pulamos o primeiro ponto da carreira anterior, e no segundo, colocamos um ponto alto. No terceiro, mais um ponto alto, e entre os bloquinhos, colocamos dois pontinhos altos juntos, assim. Tá? Agora, a gente faz duas correntinhas novamente, e vamos para o terceiro bloquinho. Ponto alto sobre ponto alto, deixando de fazer o primeiro. Entre os bloquinhos, dois pontos altos juntos. Agora, nós chegamos aqui no motivozinho central, ó. Tá? Então, a gente faz duas correntinhas, ó. Olha bem como que tá ficando, tá? Feito as duas correntinhas, vamos fazer dois pontos altos juntos no ponto alto do meio desses três. Lembra daquele ponto alto que eu pedi pra vocês colocar entre um ponto alto e o outro da carreira anterior aqui? Então, exatamente nele, nós vamos estar colocando dois pontos altos juntos, tá? Assim. Agora, continue. Duas correntinhas aqui no espacinho, antes de iniciarmos os bloquinhos, vamos colocar dois pontinhos altos aqui. Depois, ponto alto. E ponto alto, e deixamos de fazer o último, tá? Percebe que agora é sentido contrário. Aqui, vinhamos colocando após os pontos altos. Agora, a gente coloca os pontos altos a mais antes, tá? Duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui, gente, entre um espaço e outro, tá? Vamos prestar bastante atenção, porque tem que desmanchar um trabalho depois. Dá uma dozinha, né, meus amores? Ó, duas correntinhas, chegamos aqui no último motivo da nossa curva, da nossa parte oval do tapete, ó. Repetimos os dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, e deixamos de fazer o último. Agora, duas correntinhas, e aqui, lembra que a gente fez o outro lado, a gente coloca um ponto alto sozinho. Mais duas correntinhas, e continuamos fazendo os bloquinhos, até chegarmos lá no final. Dois. Três. Três. Tá? Bloquinhos de três em três, até completarmos os quatro, ó. Veja bem como tá ficando, tá? Beleza? Finalizamos aqui a nossa quinta carreira, tá? Vamos para a nossa sexta carreira, fazendo as três correntinhas e virando o trabalho. Vire o trabalho. Faça normalmente os bloquinhos, até chegar na curvinha, tá? Fiz aqui minha parte reta, cheguei aqui na curvinha, fiz duas correntinhas, tá? Entre este espaço aqui e o outro, vamos colocar um ponto alto. Mais duas correntinhas. Aqui, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos deixar de fazer este primeiro e vamos colocar pontos altos aqui. Percebe que ficamos com um, dois, três pontinhos, ó. Tá? Um, dois, três. Agora, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. da carreira anterior. Assim. E aqui, nesse espacinho, vamos estar colocando dois pontos altos novamente, como fizemos na carreira anterior, ó. Tá? Faça duas correntinhas, deixe de fazer este primeiro. No segundo, ponto alto sobre ponto alto. E entre o espacinho de um bloquinho e outro da carreira anterior, vamos pôr mais dois pontos altos. Tá? Ó, fiz os três motivosinhos, tá? Percebam que chegamos aqui na parte central novamente, tá? O que que vai mudar agora aqui? A gente vai fazer as duas correntinhas, tá? E no meio aqui, ó, entre um ponto alto e outro, e vamos estar colocando um ponto alto. No meio deles, tá, gente? Ó. Assim. Aí, as duas correntinhas novamente, e prosseguimos fazendo exatamente o que nós já fizemos aqui na... Nessa voltinha aqui, aqui, a gente vai fazer aqui e fazer a parte reta. Finalizamos aqui a nossa sexta carreira, tá? E agora, nós teremos uma mudancinha. Fica assim, ó, tá? Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Vamos pular este quadradinho aqui, tá? Vamos fazer aqui. Uma estratégia pra não embabadar a nossa volta, tá? Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas, deixamos de fazer o primeiro ali novamente. Ó, fica assim. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontinhos altos aqui, tá? Entre um bloquinho e outro. Duas correntinhas, deixamos de fazer esse primeiro. Ponto alto sobre ponto alto. É uma peça pequena, fácil de fazer, mas o vídeo acaba ficando longo, porque eu preciso acompanhar com vocês aqui, carreira após carreira, porque sempre tem diferença, né? Nenhuma carreira é igual aqui na volta. Então, chegamos aqui no centro, tá? Naquela parte central do tapete. O que que muda agora? A gente vai estar colocando... Os dois pontos altos normal aqui, como a gente tá colocando. Ó, tá? E aí, vamos fazer uma... Duas correntinhas. E no outro lado, vamos colocar os dois pontos altos normal novamente. E aí, continuamos com pontos altos sobre pontos altos. E fazendo exatamente o que eu instruí vocês até aqui, pelo restante da parte oval e pelo restante da... Da parte reta, tá? Quando chegarmos lá no finzinho da parte reta, eu volto com vocês, que lá terá mudança. Concluímos aqui a nossa sexta carreirinha. Agora, nós vamos começar a fazer aquela adaptação pra... Pra por na privada, o encaixe, tá? Então, nós vamos fazer aqui. Em vez de fazer três correntinhas pra virar, nós vamos fazer quinze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Feito as quinze correntinhas, coloque o seu dedo em cima do último anelzinho da correntinha e vamos virar o nosso trabalho, tá? Vamos fazer mais três correntinhas. Tá? E ali onde você ficou marcando com o seu dedo, ou conte... Na quarta correntinha, ó, uma, duas, três. Na quarta, você faz um ponto alto. E assim, você vai prosseguir... Por treze pontos altos. Na verdade, doze, porque as correntinhas que a gente acabou de fazer, as três correntinhas, vão contar como um ponto alto, tá? Nós precisamos ficar com treze pontos altos aqui. Feito aqui os treze pontos altos, vamos dar duas correntinhas de espaço, tá? E aqui, em cima destes três pontinhos altos, vamos respeitar e continuar fazendo os três pontinhos altos. Mais duas correntinhas. Três pontinhos altos. A partir daqui, vamos fazer mais uma sequência de treze pontos altos, ó. Ok? Agora, vamos para a parte oval. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, vamos deixar de fazer este primeiro. E vamos fazer pontos altos sobre pontos altos. Chegando aqui neste intervalo entre um bloquinho e outro da carreira anterior, vamos colocar dois pontinhos a mais. Duas correntinhas. Novamente, vamos fazer o que eu acabei de fazer neste bloquinho, vamos fazer neste e neste. Feito aqui, aí, chegamos na parte central do tapete, tá? Você vai fazer normalmente, ó. Duas correntinhas... É, dois pontos altos. Aí, agora, você faz... Duas correntinhas. Faça os dois pontos altos aqui no bloquinho da frente. Fica assim, ó. Então, esta carreirinha vai ficar assim, ó. Tá? Treze pontos altos aqui. Um bloquinho, treze pontos altos. Os quatro quadradinhos. Aí, seis motivosinhos contendo seis pontinhos altos aqui. O central vai ficar desta maneira, tá? Ó. Mais três motivosinhos com seis pontinhos altos. E aqui, as treze pontos altos. E agora, a gente vai chegar naquela parte que... Lembra do pedacinho que eu pedi pra vocês guardarem de fio lá? Então, agora, a gente vai usar ele, tá? Nós vamos fazer uma extensão aqui de correntinhas pra fazer a segunda parte dessa perninha aqui que a gente fez pro encaixe. Então, eu costumo fazer desta maneira. Eu coloco bem no pezinho aqui do último ponto alto, tá? Trago este fio pra frente. Faço um nozinho. Não precisa apertar muito, tá? Só pra ficar firminho, pra você poder fazer as correntinhas. E aqui, a gente vai estar colocando quinze correntinhas. Traz pra frente, ó. Introduz a agulha no mesmo lugar, tá? Traz o fio pra frente. E faça quinze correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito aqui as quinze correntinhas, você já pode arrematar o fio, tá? Eu vou cortar aqui pra ele não ficar tão grande. E agora, nós vamos continuar caminhando aqui por cima deste cordãozinho que a gente fez, ó. Vamos fazer duas correntinhas de espaço. Vamos dar duas correntinhas de espaço da carreira ali do cordãozinho que a gente fez. E vamos fazer treze pontos altos aqui. Ó, dois. Fica assim essa carreira do nosso trabalho, tá bom? Então, concluída aqui a nossa carreirinha, vamos fazer as três correntinhas básicas pra virar. Vamos estar virando o nosso trabalho. E continuando fazer a nossa próxima carreirinha. Altos, agora a gente vai fazer as três correntinhas pra virar. Uma, duas, três, tá? Vamos estar virando o nosso trabalho. E vamos fazer aquele bloquinho de três pontos altos. Agora, faça uma correntinha, pule um ponto de base da carreira anterior e faça um ponto alto. Mais uma correntinha, pule mais um ponto de base e faça um ponto alto. Mais uma correntinha, pule mais um ponto de base e faça um ponto alto. Mais uma correntinha, pule um ponto de base e faça um ponto alto. Agora, a gente faz mais um. E mais um. Faça duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Vamos ficar com um bloquinho de três de novo. Um. Dois. Três. Feita as duas correntinhas, agora a gente vai seguir com três pontos altos. Um. Dois. Faça uma correntinha, pule um ponto de base. Uma correntinha, pule um ponto de base. Uma correntinha, pule mais um ponto de base. Uma correntinha. Só um pouquinho que desfiou aqui, ó. Pule mais um ponto de base. Agora, finaliza na parte reta com três pontos altos. Agora, chegamos na parte oval, vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular este aqui. E vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos pular este primeiro ponto alto e vamos seguir com uma sequência de pontos altos aqui. Um, dois. Duas correntinhas. Duas correntinhas, pulamos este primeiro. Vamos seguir novamente fazendo pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas, pulamos este primeiro. Duas correntinhas, pulamos o primeiro. Duas correntinhas, pulamos o primeiro. Duas correntinhas, pulamos um. Duas correntinhas, pulamos o primeiro. Duas correntinhas. Doas correntinhas, pulamos o primeiro. Primeiro ponto alto do motivo seguinte, um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um, mais um e mais um. Duas correntinhas e assim por diante agora. Vamos voltar o outro lado da parte oval exatamente conforme eu instruí aqui e a parte reta também, tá? Aqui no centro a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontinhos altos. Tá bom? Parte reta aqui é exatamente igual você fez aqui, parte oval aqui é exatamente como você fez aqui. Finalizei mais uma carreira, fiz as três correntinhas pra virar. Agora, vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular este primeiro aqui e no segundo vamos estar colocando um ponto alto. Duas correntinhas. E mais uma sequência de três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Assim. Mais duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Pulamos este ponto alto de base da carreira anterior. No segundo colocamos um ponto alto. Duas correntinhas. E seguimos com três pontos altos seguidos agora. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. E chegamos aqui no início da nossa parte oval. Seguimos colocando um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Tem mais? Tem mais, mamãe? E vamos prosseguir aqui fazendo pontos altos. Assim. Come tudo. De mentirinho. Come tudo.